Olá, olá, salve, salve, pessoal, beleza? Bom, agora eu estou gravando no aeroporto Santos Dumont, acabei de fazer meu voo vindo de Curitiba, e aí eu faço o seguinte questionamento, a seguinte pergunta. E se a bagagem não vier comigo, o que acontece? Quais são os direitos que o consumidor tem em relação à perda ou extravio da bagagem? Bom, vamos lá. O consumidor que tiver a sua bagagem perdida, extraviada ou danificada, mas normalmente extraviada e perdida, deverá inicialmente fazer uma ocorrência no balcão da empresa aérea, e depois no balcão da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O prazo para devolução da bagagem, que deverá ser entregue inclusive no endereço indicado pelo passageiro, varia entre 21 e 30 dias de acordo com a natureza do voo. Normalmente 30 dias em relação aos voos nacionais e 21 dias em relação aos voos internacionais. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.